Eu sou, meu nome é Antônio Bivar, eu estou envolvido com punk paulistano desde 80, 82, escrevi o livro Que é Punk e acompanhei a carreira do Miro, do Lichmania, do 365. Estou aqui celebrando o lançamento do livro do Miro de Mello, 30 anos de rock, do Edson, o autor Edson, Luiz Rosa, que é excelente, é um livro muito bom, surpreendentemente bom, porque mostra, revela coisas, desde o lado muito humano do Miro até um histórico sobre as outras bandas, os outros grupos, os amigos, essa, vamos dizer, essa irmandade que continua viva até hoje. O livro tem, assim, revelações, desde coisas, por exemplo, que eu sabia de tudo, assim, escrevi o livro, tem várias edições, achava que sabia de tudo, mas de repente o livro me revela coisas, por exemplo, eles eram amigos dos mamonas assassinos, então tem coisas ótimas. Tem uma história do Miro saindo, indo, depois que ele ganha um dinheirinho, finalmente, com o 365, um sucesso, ele saindo para comprar o sofá para a mãe dele, no Centro e a Norte, tem coisas, esse lado humano, além do lado municipal, que é, o livro é uma revelação. Sou a Renata, mais conhecida como o Rena, e o Mirão é um grande querido, um dos meus ídolos, que eu tive o prazer de conhecer nessa vida, através do Redson do Cólera, e eu estou muito feliz por essa realização dele, de poder lançar esse livro de 30 anos de carreira, feliz de estar aqui com os amigos e poder dar o parabéns pessoalmente para eles. O Mirão tocou junto no Lixo Maneiro. O Mirão tocava numa banda muito próxima aonde a gente saiava, e desde o início eu vi que ele tinha muita qualidade, muito profissionalismo, muita seriedade. E uma vez eu comentei com os caras da banda, se um dia o Mirão sair da banda que ele está, por que ele não vem tocar com nós aqui no Lixo Maneiro? E isso acabou ocorrendo. Daí foram várias histórias, vários shows, shows excelentes, shows que infelizmente não foram tão bons assim, mas assim, foi uma... Eu entrei, saí na banda, voltei, mas dentro das possibilidades a gente sempre manteve um contato, e para mim é um orgulho muito grande saber que um cara lá do Lausanne, da Zona Norte, daquela época em que para nós era tudo muito difícil, que conseguiu chegar e estar tendo aqui hoje essa homenagem, um livro falando sobre a pessoa negra. Porra, cara, isso para mim é sensacional. Eu estou aqui hoje com muito orgulho, muito prazer em poder deixar esse recado com o Mirão. deixar esse recado com o Mirão, porque eu sei o que ele passou profissionalmente, musicalmente e pessoalmente. Eu sempre tive um contato considerável com ele. E eu acho que ele merece isso. Se ele está tendo essa homenagem hoje, é porque ele se fez merecedor. E para finalizar, ele torce para o Santos, o nosso time querido, que não podia ser outro. Mirão, grande abraço para você, meu querido. Você sabe que mesmo com a distância que acabou criando, eu, você, a gente tem muita ligação. Fica com Deus, segue-se aqui.